Então, o que que eu vou começar primeiro? E o óleo de semente de uva. Parece tipo uma tortilha por fora. E aqui o Gabriel, ele já tá lavando a alface. Então, como eu falei pra vocês, segunda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Enquanto isso, o Gabriel já cortou os frangos. E a salada, já guardei aqui na geladeira. E aqui deu 10 saquinhos. E eu já consegui enrolar todos os pãozinhos. Aqui tá o filezinho de frango. Só falta a gente jogar o lixo. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês as compras que eu fiz no costo. Falei o valor. Falei o que compensa comprar o que não compensa. E hoje, o que que a gente vai fazer? Vamos guardar todas as coisas. Porque tá tudo aqui. Eu não cheguei a guardar ainda. E tem algumas coisas que eu comprei em grande quantidade. Pra não perder, eu congelo alguns alimentos. Então, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo. Como que eu faço. Como que eu me organizo pra semana. Como que eu deixo os alimentos tudo certinho. Porque, né, durante a semana é muita correria. Então, eu pego um final de semana. Eu organizo tudo certinho. Então, eu quero mostrar pra vocês hoje como que eu preparo tudo isso. E antes de parar o vídeo, eu quero pedir pra vocês já se inscreverem. Se você não é inscrito, ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações. E já deixa seu like pra mim saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. E bora lá pro vídeo, né? Porque tem muita coisa pra fazer por aqui. E uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é a marmita congelada. A marmita congelada é muito boa porque a gente chega em casa e já tem comida certa. Não precisa ficar cozinhando. Então, na correria do dia a dia, gente, é maravilhoso. Muito bom. Então, a gente tem esse vídeo. A gente mostrou todo o passo a passo. Várias receitas por lá. Então, se você não assistiu, vou deixar aqui no card. Então, assista lá. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E como por esses dias eu não tô tendo tempo. Porque a marmita congelada vai o dia inteiro, gente. É muito cansativo fazer marmita congelada. Mas vale muito a pena. Demais. É que realmente a gente não tá tendo tempo pra fazer a marmita congelada. Então, quando a gente não tem tempo, a gente dá um jeitinho e faz outras coisas pra ajudar na nossa... Pra ajudar durante a semana. Então, bora lá fazer essas coisas. Deixa eu mostrar como que tá aqui pra vocês. E aqui na geladeira, eu já guardei algumas coisas, né? Porque são coisas que estraga. Tenho aqui esse queijo. Carne moída. Eu preciso dividir o frango também. Eu preciso cortar e colocar no saquinho. Então, depois eu vou fazer isso. Mas, nesse cantinho aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu deixei tudo nesse cantinho aqui, ó. Aqui nesse cantinho tem algumas coisas que a gente precisa colocar na geladeira. Dar uma organizada. Isso daqui é o café que a gente comprou. Tem muito café isso daqui. Aí tem esses pães. É muito bom, tá vendo? Tem muito bom. Bom, esse daqui é o meu pão preferido. Só que eu não vou conseguir comer tudo isso antes do prazo de validade. Então, o que que eu vou fazer? Uma parte eu vou congelar. E a outra parte eu vou deixar no saquinho mesmo. Esse pãozinho também é a mesma coisa. Ele vem muitos pãozinhos, tá vendo? É muito bom demais. Então, o que que eu faço? Eu também congelo ele. Eu vou deixar a metade pra consumir durante a semana. E outra metade eu vou congelar. E pra cá, acho que não tem mais nada. Acho que só tem que guardar essas coisas. Essas coisas também tem que guardar. Então, o que que eu vou começar primeiro? Acho que eu vou começar guardando essas coisas aqui. E esses produtos aqui, eu vou pegar e vou guardar nesse armário que eu tenho aqui. Aqui embaixo, geralmente eu guardo leite de amêndoa e também esse óleo de semente de uva. Como são produtos mais pesados, eu gosto de deixar aqui. Não sei se vai caber tudo, porque ainda tem dois leites de amêndoa. Vou deixar eles na frente. Esse daqui ainda também vou ver um lugarzinho. E esse café provavelmente não vai caber tudo, porque eu costumo colocar aqui dentro. E esse café provavelmente não vai caber tudo, porque leur a gente não vai caber tudo. E esse café provavelmente não vai caber tudo. Se inscreva no canal. E eu já consegui guardar as coisas por aqui, aqui nesse primeiro armarinho eu coloquei os cafés, claro que não cabe todos né, coloquei alguns aqui só, o restante eu vou guardar em outro lugar, só um tá aberto, que esse daqui ainda tem um monte ainda, esse daqui tá fechadinho, e aqui embaixo guardei o leite de amêndoa e o óleo de semente de uva. Coube certinho, só faltou espacinho pra colocar esse daqui, mas aqui eu vou guardar em outro lugar também. Música Vou tirar essa bagunça daqui, eu tenho esse carrinho aqui no qual eu deixo essas coisas, aí eu coloco aqui e ele fica mais escondidinho, fica mais organizado. Como vocês podem ver, consegui guardar a maior parte, na verdade aqui não tem nada, mas aqui tem, essas frutas ainda eu vou guardar, isso daqui eu vou congelar né, eu já mostro pra vocês como é que eu faço. E aqui a gente tem esse rolinho aqui que a gente comprou lá no Côstoco, parece tipo uma tortilha por fora, isso daqui é tomate, vem alface, bacon e vem, parece que o molho, não sei se é maionese, eu não sei direito, mas é muito gostoso. Então eu vou arrumando aqui e comendo. Aí falta isso daqui que eu vou colocar num potinho, pra não deixar assim, vou colocar num potinho. E aqui o Gabriel, ele já tá lavando alface. Tem bastante alface, a gente já deixa tudo lavadinho, organizado. Primeiro ele começa lavando, depois ele seca, vou mostrando tudo pra vocês. Música Já esse minha barriga já, agora bora começar a fazer as coisas de novo. O Gabriel agora, ele tá montando os potinhos de salada. E a gente deixa pronto já pra segunda, terça e quarta. E deixa eu mostrar pra vocês como é que ele deixa pronto esses potinhos. Então como eu falei pra vocês, segunda, terça e quarta. Aqui temos repolho, repolho já picadinho. Aqui tem alface, que o Gabriel já secou ele, ele tá bem sequinho. Temos pepino, a gente descasca pepino, porque a gente prefere pepino descascado, então descascamos. E aqui tem grão de bico e milho. A gente compra esses daqui, essas latinhas já prontas, só que a gente lava bem, sabe? A gente lava bem e deixa assim escorrendo, escorrendo a água. E também colocamos ovo cozido, só que a gente esqueceu de cozinhar, então vamos cozinhar agora. E também colocamos tomate cereja. Música Esse menino é muito ligeiro, ele colocou ovo pra cozinhar, deixou esfriar, agora tá descascando, daqui a pouco ele vai cortar e vai colocar no nosso potinho de salada. Eu vou mostrar pra vocês depois como que ficou. Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o restante do alface, né? O que a gente faz pra manter o alface. Como vocês viram, ele lavou todo o alface. Então o restante que sobrou, a gente coloca nesse tapuera aqui e colocamos papel toalha na parte de baixo, colocamos o alface e aqui na parte de cima colocamos mais um papel toalha. Então, isso ajuda muito o alface não queimar e ficar aquela cor estranha, sabe? A gente sempre guarda assim, de ponta cabeça. E super mantém, é maravilhoso. Na quarta-feira que a gente tem que fazer pra quinta e sexta, ele tá lindo ainda. E a gente guarda assim na geladeira. E é super prático, porque já tá lavado, não precisa ficar lavando. Então isso daqui é uma diquinha aí, façam isso na casa de vocês, porque é mão na roda. E a salada, já guardei aqui na geladeira. Ela tá sem ovo ainda, porque o Gabriel falou que o ovo, ele tá quente ainda, né? Tá quente, se você colocar ali, o alface vai murchar tudo. É, então, a gente deixou ali esfriando. E agora o que vamos fazer? Vamos dividir essa carne moída que compramos e a gente vai colocar nesses saquinhos aqui. Geralmente a gente usa balança pra dividir mais ou menos, mas como tá sem bateria a nossa balança, então a gente vai colocar nesses saquinhos... O quê? Dá pra colocar uns dois ou três? Três em cada. Três em cada soquinho? E essas carne moídas, eu vou botar elas no congelador. Nessa parte aqui, ó. Aqui a gente já tem alguns hamburguinhos que a gente deixou feito, já tá tudo temperado, só colocando airfryer. Muito prático isso daqui, sabe? E a carne moída, eu vou arrumar um espacinho aqui pra colocar, né? Eu já consegui guardar a carne moída e por aqui o Gabriel, ele tá fazendo fatias? Fatias, vida? É tipo filhazinho de frango, né? Tipo filhazinho de frango, só que em menorzinho assim, ó. Pequenininho, pedaços pequenos. Porque a gente vai pegar esses frangos e vamos temperar ele, colocar naquele saquinho que a gente colocou a carne moída e congelar. Então, quando a gente descongelar, ele já vai tá temperado. Então é muito mais fácil, sabe? Enquanto isso, eu vou arrumar as coisas que tá aqui em cima da mesa, porque eu já tô enrolando, né? Não guardei nada ainda, nem coloquei os pãozinhos pra congelar. Enfim, vou guardar as frutas primeiro. Gente, essa manga tá a coisa mais linda, né? A gente pegou assim meio verde, porque ficamos com medo de estragar, sabe? Se a gente pegasse tudo maduro e não determinado a gente comer. Então pegamos esses daqui, acho que eu vou colocar na minha cestinha ali de fruta. Na cestinha não, né? Na minha, no meu pratinho de fruta. Então eu vou colocar aqui, vamos ver quando que cabem, né? Porque tem uns kiwis também, mas acho que os kiwis, alguns eu vou colocar na geladeira. Já consegui guardar todas as frutas. Alguns eu deixei aqui, outros eu deixei na geladeira. Enquanto isso, o Gabriel já cortou os frangos, inclusive já colocou aqui o alho. O que você vai colocar tanto? É, como eu vou congelar, eu gosto de usar temperas naturais. Então eu só vou usar alho, pimenta preta, sal. E se você tiver o limão, a fruta, também pode usar. Como eu não tenho limão, a fruta, eu vou usar esse suco de limão aqui. Só isso. Dá uma diferença quando a gente usa limão no frango, né? A gente gosta bastante. Ele já temperou aqui, agora vamos colocar nesse saquinho aqui. Então eu vou ajudar ele a colocar. Toda vez a gente sempre pesa. Mas a nossa querida balança entrou de férias. Vai no zanômetro. Ela não tá funcionando, ó. É porque acabou a bateria. Tem que comprar... Bateria não, né? Pilha, acabou pilha. Então tem que comprar a pilha, tem que lembrar disso, vida. Eu e o Gabriel, a gente não desiste fácil. Encontramos esse controlinho aqui, que é pra tirar foto, sabe? Você conecta no Bluetooth do celular e aperta aqui pra tirar foto. A gente já arrancou daqui e colocamos aqui na balança. Então agora vamos pesar certinho e colocar o franguinho no saquinho. E aqui deu 10 saquinhos, que é equivalente a duas semanas pra gente. Então a gente faz isso daqui na Airfryer e leva no serviço e come. Então tem certinho a porção, a quantidade pra mim e pro Gabriel nesse saquinho aqui. E é muito prático, já tá temperado, tudo certinho. Agora eu vou colocar no congelador. Agora que as carnes já estão no freezer, vamos arrumar os pãozinhos. Sacão de pão, né, gente? Mas esse pão é uma delícia de mascarpone, é muito gostoso. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos congelar esses pãozinhos. Mas eu não vou congelar tudo porque, como o Gabriel come durante a semana, então eu vou deixar um pouquinho também. E o meu pão, como eu falei pra vocês, que é este daqui, eu vou deixar um pra fora e o outro eu vou congelar. E como que eu faço com esses pãozinhos? Eu vou pegar e vou cortar ele até a metade. Depois eu vou pegar esse plástico filme. Plástico filme? O que fala? Aí eu vou enrolar ele. E vou colocar dentro do saquinho vários pãozinhos. A gente vai pegar e vai congelar. Aí no dia que você for comer esse pão, você pega ele, coloca no forno a 180 graus, 200 mais ou menos, durante 5 minutos. Gente, fica uma delícia. Por fora ele fica crocante e por dentro ele fica muito macio. Então é muito gostoso. É como se a gente tivesse feito o pãozinho na hora. Então indico muito e é muito bom fazer isso, né? Então bora começar a fazer por aqui porque tem bastante pãozinho. E eu já consegui enrolar todos os pãozinhos no plástico filme. E coloquei nesse potinho aqui. Vou colocar assim no congelador. E deixei esses 4 pãozinhos pro Gabriel comer amanhã cedo. Então guardar isso daqui. E agora temos esse daqui, esse pãozinho. Ai gente, eu adoro esse pão, sabia? Ele é muito gostoso. Tem esse daqui e esse daqui. Esse daqui eu vou deixar guardado no armário. E esse daqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez naquele pãozinho. Vamos enrolar ele. Missão cumprida com muito sucesso. Já consegui fazer as coisas aqui. E agora eu preciso arrumar um lugar pra colocar esses pães. Onde eu vou colocar? Não sei. Não sei mesmo. Tá tudo muito lotado. Será que cabe nesse cantinho aqui? Gente do céu, tem muita coisa. Só se... Eu vou tentar aqui. Já volto mostrar pra vocês. E consegui dar um jeito aqui. Coloquei os pães aqui em cima desse daqui mesmo. Aí tem alguns aqui. E ficou desse jeito essa parte de cima. E aqui embaixo, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o filezinho de frango. Tem uma banana congelada aqui porque a gente vai fazer sorvete. Um outro dia eu mostro pra vocês como é que a gente faz. Aqui tem os hamburguinhos de frango. Aqui tem a carne moída que a gente colocou. Então tá tudo certinho aqui. Deixa eu mostrar a parte de cima pra vocês. E antes de mostrar a parte de cima pra vocês, o Gabriel já vai colocar o ovo aqui na marmita. E você corta... Você coloca um ovo em cada marmita? É um ovo em cada marmita. Aproximadamente umas 55 gramas de proteína. O ovo. É que tem o grão de bico também, né? Que é uma proteína também. É, o grão de bico também. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui em cima, então. Aqui em cima coloquei os meus danones, meus iogurtes. Aqui deixei algumas frutas. Lá no fundinho tem o ovo cozido, que a gente deixou dentro do potinho. E não tinha outro lugar, eu coloquei ali atrás. Aí aqui tem queijo. A gente compra alguns queijos pra fazer a porçãozinha pra gente mais tarde. Aqui tem as saladas. O queijo. Coube aqui, vai ficar por aqui por enquanto. Ovos. Aqui embaixo tem o rolinho que sobrou, né? Que é aquele lanchinho lá que eu mostrei pra vocês. O alface. Repolho. Tem o tomate e o pepino. Até que deu pra dar uma organizada. E agora estamos chegando na etapa final dessa arrumação toda aqui. Agora o que a gente vai fazer? Repor os meus temperinhos. Aqui temos o de sal. Esse daqui ele tá vazio, porque eu vou colocar esse mix de ervas. E aqui tem pimenta preta, só que não tem pra repor. Então vai ficar assim mesmo. O sal também, eu acho que já tá bom. Ele tá bem cheinho. Então eu vou pôr esse potinho aqui com mix de ervas. Antes a gente tinha muito mais tempero. Só que o que que aconteceu? Esse potinho aqui, ele foi rachando as tampas. Foi rachando as tampas e a gente começou a ficar sem potinho. Então a gente, por enquanto, só tem esses daqui. A início a gente começou a comprar esses assim, ó. Só que também a gente comprou até demais. Alguns a gente teve que jogar fora, porque a gente não usava. Então por enquanto a gente só tem isso de temperinho. Mas eu acho que é o suficiente pra gente. E temos essa louça maravilhosa pra lavar. Então bora lavar isso daqui, né? Pra terminar logo. E já consegui lavar as louças, secar, guardar. Então está tudo limpinho. Agora falta muito pouco. A gente já conseguiu organizar todos os alimentos pra semana. Adiantamos muita coisa. Então vai ser muito fácil durante a semana. A gente não vai ficar naquela correria. Já lavei louça, sequei, guardei. Então a cozinha está bem arrumada. Agora só falta a gente jogar o lixo. Vamos jogar o lixo porque o lixo tá cheio, sabe? Como tá calor, não dá pra deixar o lixo cheio desse jeito. Senão começa a cheirar mal, né? Então a gente vai lá jogar o lixo agora. Já jogamos no lixo. E agora que tá tudo organizado, tudo arrumadinho. Vamos descansar. Vamos assistir alguma série, eu acho. Saiu algumas séries novas, então. Tô empolgada. Então vou lá assistir um pouquinho com o Gabriel. Então vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Tchau! Tchau!